A Prefeitura de Maceió criou o Fondo de Amparo ao Morador, o FAM, para as vítimas do afundamento do solo. O FAM vai ter um comitê gestor para decidir sobre as ações para as pessoas afetadas. Apoio financeiro e isenção de 5 anos de PTU, auxílio jurídico e psicossocial, crédito aos empreendedores das áreas afetadas e habitação. Nenhum valor vai trazer de volta o que foi destruído, mas com a força do nosso povo, a Prefeitura vai seguir firme para construir um futuro melhor para todos nós. A Prefeitura de Maceió criou o Fondo de Amparo ao Morador, o Fondo de Amparo ao Morador,